Bom, vou falar um pouquinho sobre as bases conceituais da relatividade geral, que foi formulada por Albert Einstein em 1915, e ele formulou a teoria da relatividade geral para explicar ou para incorporar a teoria da gravidade dentro do contexto da relatividade que ele já havia formulado em 1905. Então, quando Einstein formula em 1905 a teoria da relatividade especial, a gente aprendeu naquele momento que tempo e espaço são conceitos relativos e que, na verdade, o que existe é um espaço integrado, que é chamado de espaço-tempo, e a maneira como o espaço-tempo é quebrado em espaço e tempo é algo que é dependente de observador. E o problema é que a teoria da gravidade vigente na época era a teoria da gravitação universal de Newton e ela era construída sobre conceitos de espaço e tempo absolutos. Então, a partir do momento que a gente aprendeu que espaço e tempo não são conceitos absolutos, a gente precisava, por uma razão conceitual, achar uma nova teoria da gravidade, que evidentemente teria a teoria da gravidade de Newton como um limite de campo fraco, mas que conceitualmente se conformasse, se baseasse nesse novo paradigma de tempo e espaço, formando um único chamado de espaço-tempo. E o próprio Einstein tomou para si a tarefa de encontrar essa teoria da gravidade relativística. E a primeira pista que ele teve nessa busca dele foi, mais ou menos, em 1907, quando ele teve o que ele mesmo qualifica como tendo sido a ideia mais feliz da vida dele, o pensamento mais feliz da vida dele. E o que ele percebeu, que era, na verdade, um fato que já era conhecido desde a época de Galileu, mais de 200 anos antes de Einstein, o Einstein percebeu que o fato que todos os objetos caem igualmente rápidos na presença de um campo gravitacional, não importa se é um objeto leve ou um objeto pesado, eles caem com a mesma aceleração no campo gravitacional. O Einstein percebeu que isso levava a uma equivalência entre você estar caindo num campo gravitacional e você estar numa região sem campo gravitacional na ausência de qualquer força. Por que isso? Porque se você tiver, por exemplo, fechado num elevador e esse elevador estiver em queda livre, tudo dentro do elevador também vai estar em queda livre. E como tudo cai da mesma maneira, o movimento relativo entre esses objetos que estiverem dentro do elevador em queda livre vai parecer que o movimento relativo vai se anular. Então é como se eles vão parecer parados um em relação ao outro. Bom, e isso é exatamente o que aconteceria se você pegasse, ao invés de um elevador, pegasse uma cabine longe da gravidade, onde não há nenhuma força da gravidade e também nenhuma outra força, e colocasse aqueles objetos ali, soltassem um olho de chaves ou uma bolinha, eles ficariam flutuando ali, exatamente da mesma maneira como pareceria dentro de um elevador em queda livre. E isso, o Einstein percebeu que isso dava uma equivalência, então as leis físicas num referencial caindo num campo gravitacional parecem se comportar da mesma maneira que as leis que valem num espaço sem gravidade. Bom, e isso dava o link pra ele, a conexão que ele precisava, porque afinal de contas ele tinha já uma boa teoria na ausência de gravidade, que era a Relatividade Restrita de 1905. E isso então dava como se fosse um gancho, uma ligação com uma situação com gravidade. Então, num certo sentido, né, tô fazendo a coisa mais simples do que ela realmente é, mas é como se, bom, bastava que ele conseguisse descrever, ele conseguisse falar que, olha, tudo que, se eu tiver um campo gravitacional, mas eu tiver num referencial caindo nesse campo gravitacional, então é como se a gravidade não existisse, a gravidade é como se ela fosse uma ilusão de você estar num referencial que não é o referencial de queda livre. Bom, essa foi a ideia que o Einstein teve, que ele considerou como sendo o pensamento mais feliz da vida dele, e isso foi em 1907, mais ou menos. Ainda faltava um ingrediente pra ele realmente conseguir chegar numa teoria da gravidade que fosse consistente com a Relatividade dele de 1905, e esse ingrediente adicional era pra tentar conciliar o seguinte, Com essa ideia que ele teve em 1907, o que que aconteceria, então? Então, coisas em queda livre seriam indistinguíveis de coisas inerciais na ausência de gravidade. O problema é o seguinte, as coisas não se encaixavam direito, porque algo que está livre, algo que está livre da ação de forças numa região onde não há gravidade, se você dá um movimento inicial pra elas, que começa duas bolinhas, por exemplo, você está no espaço sideral longe de gravidade, e você joga as duas bolinhas com uma velocidade inicial paralela, elas vão continuar andando sem nunca se encontrar, porque afinal de contas as trajetórias livres são retilíneas, e duas retas que começam paralelas vão permanecer paralelas sempre e nunca vão se encontrar. O problema é que coisas em queda livre num campo gravitacional não se comportam dessa maneira. Se a gente cavasse um buraco aqui no chão, que passasse pelo centro da Terra, e a gente pegasse duas bolinhas aqui e jogasse ela com velocidades iniciais paralelas entre si, o que que vai acontecer? Elas vão começar a cair, num primeiro momento elas vão começar a cair paralelamente, como seria no caso delas terem sido lançadas numa região sem gravidade. Mas como a força da gravidade da Terra é concentrada nela, é a ponta para o centro da Terra, à medida que esses objetos fossem caindo, eles iam começar a se aproximar, até que um pouquinho, passado um pouquinho do centro da Terra, eles iam se encontrar. Então Einstein perguntou, né, como que é possível que de fato coisas caindo num campo gravitacional sejam equivalentes a objetos livres de ação de forças numa região sem gravidade, se coisas caindo num campo gravitacional podem começar com trajetórias paralelas, mas acabam se cruzando, enquanto que no espaço sem gravidade isso não aconteceria. E aí ele demorou um tempo para ter uma grande sacada, que foi, isso poderia acontecer se o espaço, e também o tempo, porque esse espaço e tempo formam uma coisa só chamada espaço-tempo, mas se o espaço for deformado, a geometria do espaço for distorcida pela presença, por exemplo, da massa da Terra, ou da massa do Sol, ou de qualquer corpo com uma massa e energia grande, trajetórias que se... essas trajetórias de queda que elas aparentemente se curvam, na verdade poderiam ser descritas como trajetórias as mais retas possíveis numa geometria que é curva. Então a ideia do Einstein foi, de fato, levar adiante a ideia de que o que nós chamamos de força gravitacional, na verdade, é uma mera ilusão, e que... por quê? Porque você pode ir para um referencial no qual a força da gravidade não existe, que é o referencial de queda livre, e, bom, se essa força não existe, então trajetórias em queda livre são inerciais. Só que o problema é que elas são inerciais numa geometria, num espaço de fundo, cuja geometria não é a geometria plana euclidiana que a gente aprende no ensino médio, mas é uma geometria distorcida, como se fosse a superfície de uma esfera. Pega, por exemplo, duas trajetórias na superfície da esfera e tenta desenhar elas começando paralelas. Você vai ver que como se fossem, né, essas trajetórias seriam como se fossem dois meridianos do globo terrestre que você está pegando lá no Equador. Se você pegar como que são dois meridianos no Equador, eles são paralelos. E se você olhar sobre cada meridiano, você vai ver que o meridiano é a coisa mais reta que você consegue desenhar na superfície de uma esfera. E se você olhar para o outro meridiano, mesma coisa, é a coisa mais reta que você consegue desenhar na superfície de uma esfera. Apesar disso, eles podem começar paralelos e eles acabam se cruzando no polo, no caso do globo terrestre. Isso ilustra que curvatura pode fazer com que coisas que são as linhas mais retas possíveis acabem começando, elas podem começar paralelas e acabar se cruzando. Então, essa foi a ideia da relatividade geral. Descrever o que nós chamamos de gravidade como sendo um efeito colateral da curvatura do espaço. e, na verdade, não dá para curvar só o espaço, porque desde 1915 nós sabemos que espaço e tempo formam um mundo chamado de espaço-tempo. Então, a gravidade passa a ser um efeito colateral da curvatura do espaço-tempo dentro da relatividade geral. E essa ideia, quando você extrai consequências dessa teoria, ela chega a superar a imaginação de escritores de ficção científica. Por quê? Porque ao provocar essa curvatura no espaço-tempo, um dos efeitos que a gravidade tem é alterar o passar do tempo. Então, por exemplo, aqui na superfície da Terra, onde o potencial gravitacional é mais negativo, nós estamos mais próximo da superfície, do centro da Terra, o tempo passa mais devagar do que a grandes altitudes, por exemplo, onde os satélites orbitam. Se forem satélites a uma altura muito grande. Ou seja, então, de fato, isso pode parecer uma coisa meio fantástica, né? Não, como que o tempo pode passar diferente dependendo da altura que você está? Mas isso é tão verdade que esse efeito de que o tempo lá, por exemplo, nos satélites do sistema GPS, que a gente usa nos nossos aparelhinhos no carro ou no nosso celular para a gente conseguir se localizar. Como esse sistema é baseado na troca de sinais entre o nosso receptor e satélites que estão orbitando a mais de 20 mil quilômetros de altura, o tempo lá passa mais rápido que aqui e de uma maneira que se nós não corrigíssemos isso de acordo, esse descompasso no passar do tempo lá nos satélites, de acordo com o que é previsto pela teoria da relatividade geral, o nosso sistema GPS perderia uma precisão de 12 quilômetros a cada dia de funcionamento. Então, ao longo, ao passar de algumas horas apenas, o sistema já seria totalmente inútil. Então, o simples fato de que o sistema GPS de localização funciona muito bem e tem funcionado por décadas, tem se levando em conta esse descompasso do tempo, corrigindo-se, esse descompasso do tempo no satélite, é uma prova experimental cotidiana de que esse, por mais fantástica que seja essa ideia de que o tempo passa devagar, devido ao campo gravitacional, em diferentes pontos do campo gravitacional, isso é uma coisa real. Tão real que a nossa tecnologia já alcançou um nível de sofisticação, que se a gente não levar em conta esse tipo de efeito, a nossa tecnologia não funcionaria, como é o caso do GPS. Ainda assim, você pode dizer, puxa, mas quanto que é esse descompasso no passar do tempo? No caso do campo gravitacional da Terra, é muito pequeno. Então, por exemplo, lá nos satélites, o tempo a 20 mil quilômetros de altura, o quanto ele passa mais rápido do que aqui na superfície da Terra, é tão pouco que você teria que esperar 300 anos para que essa diferença de tempo acumulasse um segundo. Então, depois de 300 anos, é que o satélite lá acumularia um segundo de adiantamento em relação aos relógios daqui. Mas como, pode parecer pequeno, mas como eu já disse, como o sistema GPS é baseado na troca de sinais de luz, e sinais de luz andam a uma velocidade muito rápida, qualquer pequena imprecisão no tempo gera uma grande imprecisão em distância, que no final das contas é o que a gente quer saber, a nossa localização em termos de distância no globo terrestre. Bom, mas se você for para objetos que têm uma massa maior que a Terra, esse efeito vai ficando cada vez mais intenso. E ele chega no limite no caso de buracos negros. No caso de buracos negros, o que é um buraco negro, né? É uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nem a luz consegue escapar. Mas não é um objeto compacto, maciço que está lá, não. É uma região de praticamente puro vácuo, onde alguma coisa colapsou, alguma quantidade de matéria acabou ficando muito densa, e uma vez atingindo uma certa densidade, um certo raio, não consegue mais sustentar a sua própria força gravitacional, e acaba colapsando, ou a própria curvatura do espaço-tempo, acaba fazendo com que toda aquela matéria acabe se concentrando numa região muito pequenininha, teoricamente de tamanho zero, mas nós não acreditamos que de fato seja zero, mas um tamanho muito pequenininho lá dentro do buraco negro, mas ainda sobra toda uma região de curvatura em volta dessa singularidade, como é chamado esse ponto no centro, ainda sobra toda uma região de curvatura em volta, onde a gravidade é muito forte, ou a curvatura é muito intensa, de modo que se você se aproximar muito, nada, se alguma coisa, inclusive a luz, se aproximar demais, não consegue mais retornar. Isso é um buraco negro. Bom, o passar de tempo nas mediações de um buraco negro em relação a quem está afastado, pode passar tão mais devagar quanto mais próximo dessa fronteira, chamada horizonte de eventos, você estiver. E isso foi até explorado, né? Bom, hoje, na verdade, buracos negros são explorados e abusados em obras de ficção científica, porque é uma ótima maneira que os autores de ficção científica escolhem para fazer alguma coisa que de outra maneira seria absurda, né? Então, os buracos negros, eles acabam provendo essa saída estratégica para o que quer que seja. E, recentemente, o buraco negro foi retratado bastante fielmente num filme chamado Interestelar, cuja a imagem do buraco negro que tem no filme, evidentemente, não é um buraco negro real filmado, porque nós ainda não chegamos tão perto de nenhum buraco negro para ter aquelas imagens, mas aquelas imagens, na verdade, foram geradas por computador, fazendo-se simulações numéricas fiéis à relatividade geral. Então, aqueles efeitos retratados no filme, como, por exemplo, se eu não me engano, tinha um planeta orbitando esse buraco negro que estava tão próximo do buraco negro que, se eu não me engano, uma hora passados no planeta equivalia a sete anos ou algo assim na Terra, certo? Pode parecer uma coisa fantasiosa, que talvez dificilmente um escritor de ficção científica pensaria por si só, mas é algo que é uma consequência de uma teoria bastante bem testada que a gente tem hoje em dia, que se refere a como a gravidade funciona ou descreve o funcionamento da gravidade. Nesse sentido, então, é que, às vezes, as nossas teorias em física moderna, ou as nossas teorias que têm tentado descobrir os detalhes ou descrever a natureza nos seus aspectos cada vez mais fundamentais, às vezes, superam a própria ficção.